Você já foi vítima ou conhece alguém que teve o seu veículo furtado ou roubado? A sensação de impotência é indescritível, não é mesmo? E nestas horas, o seguro pode ser um ótimo aliado para minimizar e muito os seus prejuízos. Mas você sabia que se ele for contratado por uma seguradora especialista, os seus benefícios são ainda maiores? Meu nome é Gabriel Levi e começa agora mais um programa Momento Surrai Seguradora. O mercado de seguro oferece várias coberturas para proteger o seu veículo. A principal delas é a de furto e roubo, evento este que você não pode evitar, pois ele pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Hoje, um veículo é roubado ou furtado a cada minuto no Brasil. E em virtude disso, as principais seguradoras acabam negando a aceitação para muitos perfis de clientes e veículos, por conta da sua alta exposição de risco e dos altos índices de sinistralidade que vivemos no país. E os motoristas mais prejudicados por essa pré-seleção são E por que a maioria das seguradoras não conseguem administrar esse risco e aceitar estes milhares de clientes sem proteção, porque elas não são especialistas nesse tipo de cobertura, a de furto e roubo. Somente uma seguradora especialista em furto e roubo consegue aceitar todos os tipos de veículo, seja motos, carros ou até mesmo os caminhões, sem restrição para marca, ano, modelo ou até mesmo a categoria de utilização. Além disso, por ser uma cobertura reduzida, esta modalidade de seguro não tem cobrança de franquia. É uma contratação rápida e sem burocracia. Com apenas cinco perguntas, o seu perfil já está identificado para uma cotação justa e acessível. Agora, você deve estar se perguntando, existe uma seguradora especialista em furto e roubo? Existe sim, a Suhai Seguradora, a única seguradora especialista no seguro de furto e roubo no Brasil. A Suhai, por ser especialista em furto e roubo, tem um seguro exclusivo, com todas essas vantagens que eu acabei de te explicar. E mais, por conta de sua especificidade, tem um seguro que pode chegar a custar até 80% menos do que um seguro completo. E as vantagens não param por aí. Tudo isso com uma assistência 24 horas em todo o Brasil, para você poder rodar por aí, sem se preocupar com imprevistos. Agora você pode contratar um seguro acessível para o seu veículo, com preços que cabem no seu bolso. Peça já uma cotação para o seu corretor. E se não tiver, peça a indicação de um em nosso site, www.surraiseguradora.com Gostou? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e não deixe de assistir aos nossos vídeos anteriores, que estão com dicas muito bacanas para você. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Surraise Seguradora, especialista em cuidar do que é seu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus